E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Bebi no... Na sexta-feira e ontem perdi o sábado todinho de ressaca. Mas, ó, deixa eu até tirar o óculos. Peraí. Quero agradecer aqui o negócio a vocês. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu fiquei feliz demais. Olha pra isso aqui, minhas vidas. Ó, obrigado, meu Deus. Fiquei feliz que conseguimos fazer com que essa história chegasse a milhares de pessoas, tá? Muito, muito, muito obrigado a vocês que compartilharam, que assistiram e se emocionaram, assim como eu, como o Dalmi, como várias pessoas. E muito obrigado também pra quem está ajudando aí na vaquinha, tá? Inclusive, vou deixar o link aqui, ó, quem quiser ajudar. Olha pra isso aqui, que maravilha. Domingo de Rio de Janeiro, assim, ó. Uma chuvinha de leve. Eu achei que ia dar um solzinho pra gente ir pra pranha, botar um biquíni. Pois sim, vamos ficar aqui enroladinhas. Pois sim, eu vou ficar enrolada muito. Era pra ter de ir embora sexta-feira, encontro essa pessoa. Fico mais três dias, certo? Mais três dias, mas... Aí, amigo, fica aqui pra gente ir de Uber, né? A gente ir de Uber, né, amigo? Mas foi bom você ter ficado. Foi maravilhoso ter ficado. Agora vai, que dá pra gente agora um pouquinho, Maceió. Maceió, vamos embora. Vamos, amiga. Louca, louca de prazer, o coro vai comer. Rogério, negou! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arrendo. Vambora, 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 vambora. Vambora, cachorrão! Vambora se encroza. Vambora, 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 vambora. Vambora se esprega. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nem se rame roda. Vem, vem, vem! Atualizou de novo, Rancho do Poço, cego, líder! Alô, Black, seu Deus! Me sente com ralado, meu barraco, vai ficar louca. Louca de prazer, o coro vai comer.